Mais de 18 mil quilômetros de rodovias devem ser concedidos neste ano pelo Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Nessas concessões, a expectativa é que os investimentos superem 167 bilhões de reais, dinamizando a economia do país. Um país interligado pelas estradas, onde todos os dias circulam passageiros, trabalhadores a caminho do serviço e toneladas de cargas. E em algumas regiões, a realidade encontrada nas rodovias está longe do ideal. Buracos, lama, pouca fluidez e pouca segurança. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte apontou que em 2019, 59% das estradas do país apresentaram problemas de pavimentação e também de sinalização. Mas como o governo federal pode garantir a qualidade e a segurança nas estradas em um país como este, de dimensões continentais? É neste ponto que entra o Programa de Parcerias e Investimentos, que prevê os leilões de concessões. As empresas ganhadoras firmam contratos para cuidar das rodovias, com obras de duplicação e pavimentação. Em troca, tem a possibilidade de explorar o trecho, com a cobrança de pedágios, por exemplo. Com o Programa de Parcerias de Investimentos, o governo federal deixa de gastar com essas obras, mais empregos são gerados e as estradas ganham em melhorias. Nesse sentido, são mecanismos que permitem destravar investimentos que precisam ser feitos, que podem alavancar a economia. Para 2021, estão previstos leilões para concessão de mais de 18 mil quilômetros de rodovias, com investimentos de mais de 167 bilhões de reais. Cinco projetos já estão em andamento. Entre as concessões, destaque para a Nova Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo e é uma das principais rodovias do país. É de extrema importância termos rodovias seguras, com infraestrutura, para dar acesso às principais regiões do Brasil. Obrigado. Obrigado.